Oi gente, bom dia! Iniciando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é terça-feira, vou deixar a data passando aqui. E hoje eu não vou trabalhar, porque eu vou almoçar na casa da minha tia. Meu irmão tá vindo pra ir pra São Paulo com a minha cunhada e aí vamos todo mundo pra lá. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês do nosso dia. E é isso, são umas sete e pouco da manhã agora. Vou recolher essa roupa aqui, vou colocar outras pra lavar, dar uma arrumadinha na casa. E vou gravar desse dia pra vocês, tá bom? Então fica até o final, deixa like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho, porque aí toda vez que eu postar vídeo novo, você já recebe a primeira mão. Então é isso. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto pra dar continuidade nesse vídeo. Vou só mostrar pra vocês aqui resumidamente, ó. Já tem roupa aqui na máquina, vou só ver se tem mais alguma lá por dentro. Aqui tem umas roupas do meu marido, que é short, vou colocar de molho. Aí aqui tem uma louça que eu tenho que lavar, né? Vou lavar agora, limpar o fogão, deixar tudo ok. Pra quando sair não ficar nada sujo. Vou dar uma varridinha na casa também. E é praticamente isso que eu tenho que fazer. Mostrar aqui o meu marido aqui, ó, que tá aqui na sala. Comendo. Dá oi amor. Tá comendo e aqui tá bem escuro, ó. Meu marido fechou ali o portão. Depois eu vou mostrar pra vocês como foi que ele fez. E é isso. Aí aqui eu vou dar uma arrumada também na sala. E é praticamente a sala é a cozinha. Aí lá nos quartos eu vou só arrumar a cama. Agora eu vou colocar a roupa pra lavar. Lavar essa louça rapidinho e já já volto com vocês. Gente, ó, já cheguei aqui na casa da tia pra almoçar. Aqui o Wesley Galo, hein amor? Denise, Ian se escondendo, Matheus, meu primo. A Duda e o tio Kinga que tá aqui oferecendo o almoço, né tia? A minha família aqui, tá muito prazer. É. Que satisfação que você ia brincar. Aí aqui é a Adriele, minha sobrinha. Dá oi, Adriele. Aí eu vou mostrar aqui o João, que já tá aqui, ó. O João é o primeiro. Eu tô aqui já. Ó, o João Batista já tinha bem na lixa. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que é a comida. Aí o João aí bota na serra dele, ó. É, né? Arroz. Eu boto essa coisa. Serra do feijão, né? Carme. Ó, aqui tem um... Carme cozida, ó. É, carne cozida longo, longozinho, viu? É longo. Tem frango aqui também. Tem frango aqui. A verdurazinha. Verdura. Tem tudo. Tem tudo, ó, a farofa. A famosa farofa da tia, ó. Feijão, arroz. Farofa de piais, cenoura. E é isso. Aí vamos aqui encher a pão. Mantenha, né, João? É. Mantenha aqui um pouquinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.